E eu tô com mais anos, tudo não é mata Olha meu kit, eu só uso design Até embora só cola na mala Depois fumando uma coisa, eu fico relaxado Porque daqui a pouco meu mano tem show Agora entendo por que ele tem medo Eu ligo os contatos que pede o lião Agora entendo